Em uma xícara grande, colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de chocolate em pó ou cacau, meia colher de sopa de fermento químico em pó, misturar. Após misturar, acrescentar uma colher de sopa e meia de óleo vegetal. Eu costumo usar o de canola ou de girassol. 5 colheres de sopa de leite, misturar tudo até formar um creme. Para que fique mais gostoso, eu derreti mais ou menos 20 gramas de chocolate em barra com uma colher de leite. Formar uma cavidade no meio e despejar o chocolate derretido. Mais ou menos 2 colheres de sopa. Agora, vamos levar ao micro-ondas por 2 minutos. Vamos lá! Após 2 minutos no micro-ondas. Perfeito! Colocar açúcar por cima. Chocolate granulado. Gente, o nosso bolo de caneca ficou um espetáculo! O chocolate derretido deu uma cremosidade incrível. Ficou fofíssimo! Quem acompanhou este vídeo até aqui, deixe um comentário dizendo o que achou desse nosso bolo de caneca. Meu muito obrigada! E até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto